Olá, tudo bem? André Bona aqui do Blog de Valor mais uma vez, com insights aí, deixa eu pegar aqui mais uma anotação aqui, que eu anotei para comentar com vocês. Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as LCI e as LCAs. O que é uma LCI, o que é uma LCA, as características e tudo mais, isso aí você já tem aí no canal, eu já fiz um vídeo sobre LCI e LCAs e você já mais ou menos sabe como funciona, se não souber, dá uma olhadinha no canal que você vai entender melhor. O ponto que eu quero chegar aqui hoje e discutir é o seguinte, não é mais o que é LCI e o que é LCA, mas alguns gatilhos, não são gatilhos, algumas armadilhas mentais que você pode cair quando você vai fazer um investimento e você acaba escolhendo uma LCA ou uma LCI. Bom, primeira coisa, a primeira dica ou atenção que você deve ter é que a LCI e a LCA elas têm um primeiro, um canto da sereia também. Eu gosto de usar essa palavra porque esse termo acaba ficando repetitivo que eu uso em alguns vídeos, mas assim, eles têm um ar sedutor, vamos colocar assim, porque eles são investimentos que até hoje, dia 14 de junho de 2016, agora eu estou colocando assim porque volta e me vem uns papos de que vai tributar, não vai tributar, então até hoje enquanto eu faço esse vídeo é assim, elas são isentas de imposto de renda e isso causa uma certa, uma coisa boa de ouvir, ah, eu vou investir na LCA, na LCI porque nelas eu não pago imposto de renda, né? Olha que maravilha, é um investimento que eu não pago imposto de renda, então ele é melhor do que o outro, porque o outro eu vou pagar imposto de renda e esse eu não pago, então você pensa assim, ah, se eu tenho dois investimentos, um eu pago imposto de renda e o outro eu não pago, isso vai te levar a crer então que o que eu não pago imposto de renda é melhor, isso é um ponto. Então a partir daí você começa a desdobrar raciocínios sobre uma premissa que pode ser falsa, como assim? O fato de pagar ou não pagar o imposto de renda necessariamente não vai te dar uma melhor rentabilidade final, então isso você tem que ter uma noção mínima de matemática para fazer essa conta. Então tem também um outro vídeo no canal que eu falo entre a diferença entre títulos com imposto de renda e títulos sem imposto de renda. E ensino mais ou menos como é que você compara, porque muitas vezes alguns títulos com imposto de renda podem ter uma rentabilidade melhor que títulos sem imposto de renda, tá? Então se o imposto de renda fosse o demônio dos investimentos, então como é que as pessoas iam investir no Tesouro, investir nas ações, investir nos CDBs, então tudo é ruim porque tem imposto de renda? Não necessariamente. Você tem que fazer uma conta de chegada, que a conta é o seguinte, beleza, esse não tem imposto de renda e esse rende mais um pouco, mas tem imposto de renda. Então será que esse imposto de renda vai trazer ele para cá ainda acima ou ele vai trazer ele para cá? Então é essa matemática que você precisa fazer. Se você não fizer essa matemática, você vai estar tomando decisão baseado em especulações e ideias imaginárias de que aquilo é melhor sem saber nem dizer por quê, sem saber fazer conta. Então muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu quero investir no LCI porque não tem imposto de renda. Isso não é um motivo para você investir ou não investir numa LCI ou na LCA, tá? Então o seu raciocínio, se ele vai nessa linha, ele está demonstrando uma falta de análise um pouquinho mais aprofundada. Legal, você aprendeu o que é uma LCA ou uma LCI, viu que não tem imposto de renda, viu que tem alguns benefícios disso, e aí você toma uma decisão baseada nisso. Não. Essa informação de que ela tem o imposto de renda ou não tem o imposto de renda, ela só vai te servir para na hora que você fizer a avaliação, você também considerar esse fator. Não é que não ter imposto de renda vai ser sempre melhor do que ter imposto de renda. Não, não, não. Tanto é que o Tesouro, que é um investimento melhor que a poupança, né, mas tem outros investimentos muito melhores que o Tesouro, mas se o Tesouro vai render pior que a poupança, porque ele tem imposto de renda e a poupança não tem, não, a poupança vai render menos em qualquer situação, menos sem imposto de renda. Porque aqui você vai ter um investimento que está aqui, aí o imposto de renda cai para cá e aqui está a poupança ainda sem imposto de renda. Então a lógica do imposto de renda é uma coisa que muitos investidores eu vejo que se perdem nessa história. Então aquilo ali não serve para você tomar a decisão de investir. Serve para você considerar na hora de você fazer uma conta, uma comparação para saber qual é a conta de chegada, ou seja, o que vai me entregar de fato, né? Então, ah, nesse aqui eu não preciso descontar imposto. Ah, nesse aqui eu estou aqui, mas eu preciso. Ah, então vai chegar aqui ou aqui ou aqui, né? Então é para você fazer a sua conta de como que aquilo é. Não é para você tomar a decisão por si só, porque isso aí seria uma decisão matematicamente, na verdade não é nem matematicamente, porque você ignoraria a matemática para fazer a conta, né? Você teria uma visão completamente fora da realidade, tomando a decisão só pelo fato de ter ou não ter imposto de renda. Porque senão a poupança não tem. Então para que eu vou inventar um monte de coisa se a poupança não tem? Por quê? Porque ela rende pouco. Então isso não garante uma rentabilidade superior. Uma outra coisa importante é que às vezes, e aí vai na matemática também, né? Para você não assassinar a matemática, perfeito? Também vai naquela história de, ah, eu vi que a LCI é boa para mim, eu investi numa LCI. E tem LCI boa e tem LCI ruim, né? Então o fato de ser LCI não garante que a decisão foi boa. Então mesmo na categoria LCI, você tem LCI de vários bancos com taxas diferentes, Então você pode ter pego uma LCI com uma taxa muito ruim, Então você ter feito um péssimo investimento em LCI, Ou você pode ter feito um excelente investimento em LCI. Então o fato de ser LCI não diz nada, tá? O que diz é você fazer a matemática para saber, perfeito? E o mesmo para LCA, né? A letra de crédito agronegócio. E um outro ponto também, é que em alguns momentos, né? A LCI e a LCA, ela tem uma diferença com relação a alguns outros investimentos, No seguinte sentido, existem outros investimentos que também tem essa característica, tá? Que elas só podem ser emitidas por instituição financeira, Quando a instituição financeira tem lastro, né? O que significa o lastro? Significa o seguinte, Significa que uma LCI, uma letra de crédito imobiliário, O banco capta o seu dinheiro para emprestar para quem está fazendo crédito imobiliário, perfeito? Então, o que é ter lastro? Primeiro o banco faz a operação de crédito, Aí ele fala, beleza, eu tenho aqui, ó, Não sei quantos milhões aqui em crédito que eu concedi, Então, vou lançar não sei quantos milhões em LCI aqui no mercado. E aí ele capta. Então, ele só pode fazer a emissão da LCI Se ele tiver na outra ponta emprestado por um número de pessoas lá que quis, tá? Então, é o chamado laço, Ele tem que ter aquele crédito já contratado para poder captar a LCI. Em momentos de recessão econômica, O que que acontece? As pessoas não vão pegar crédito imobiliário, Pegam numa quantidade muito menor, né? Por quê? Porque é um período conturbado, As pessoas têm insegurança, Não sabem se vão ter emprego no dia de amanhã, Não sabem o que vai acontecer, se vai precisar ou não. Então, assumir uma dívida de 30 anos É uma coisa que talvez seja fora de mão nesses momentos Para a grande massa das pessoas, né? Pode ser que você, individualmente, independente do cenário econômico, Esteja num momento profissional muito bom E esteja tendo ganhos melhores, isso aí é no individual. Mas no global, você pode ter uma escassez da demanda Por crédito imobiliário. Quando isso acontece, Naturalmente, a quantidade de LCI disponível no mercado também diminui. E aí você começa a ter dificuldade em encontrar essas LCI's aí. Ou pior, como a demanda de investidores para LCI pode ser maior, As taxas, no geral, também começam a cair. Né? Então, isso também acontece. Então, são esses três pontos que eu queria te alertar. O primeiro, que ter imposto de renda ou não ter imposto de renda na LCI e na LCA Não é o fator que vai te fazer decidir. É o fator que vai te fazer te dar o subsídio para fazer a conta de chegada. Na hora que você for fazer a matemática, você tem que fazer a matemática de um jeito Para quem tem imposto de renda e de outro, para quem não tem. Então, é essa informação que te dá. Não é que é melhor nem pior. Dois, que mesmo tendo uma LCI ou uma LCA, existem LCI's e LCA's boas, com boas rentabilidades. E existem LCI's e LCA's ruins, com baixas rentabilidades. Então, o fato de simplesmente ter não diz nada. De novo, você tem que fazer a conta de chegada na matemática. E três, que muitas vezes, em cenários excessivos, de menos contatação de crédito, Você vai ter menor disponibilidade de LCI's na parte do crédito imobiliário E de LCA's na parte do crédito do agronegócio. Então, são três verdades, digamos assim. Vou colocar entre aço, porque seria muita presunção da minha parte Dizer que eu estou falando uma verdade absoluta, não é? Mas são três pontos que eu acho que você deve ter em mente Que vão enriquecer o seu aprendizado sobre investimentos E especificamente sobre essas modalidades. Beleza? Então é isso que eu tinha para dizer hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.